Salve, salve, amigos da Criptomoeda. Negretico Cripto na Voz, sou editor do blog The Cripto News e vamos com mais um conteúdo nota mil. Bora lá, agradeço a quantidade de views no dia de hoje, vocês sempre passando aqui, pegando a informação, né, vendo aí os conteúdos diários. Recomendo que vocês aí se inscrevam no canal para estar sendo aí notificado aí dos conteúdos, a gente chegando a 7 mil e meio. Estou muito contente, beleza? Muito obrigado aí por você se inscrever, não esqueça de ativar os sininhos sem mais delongas e bora para o vídeo. Bora lá, Baby Dogecoin, já deixando claro aqui na sua página, no seu perfil secundário relacionado a NFT, deixando claro aqui duas horas até a revelação. E aí, qual será a revelação? Ninguém sabe, mas podemos teorizar, né? Lembrando também que Baby Dogecoin alcançou aí mais 100 mil inscritos, né? Estava aí 1 milhão e 200 mil, agora são 1 milhão e 300 mil seguidores no Twitter. Como colocou aqui na página, no perfil NFT, falando que duas horas até a revelação, eu creio que seja aí uma revelação relacionada ao NFT, mas não tem como saber o que será que irá lançar aí, o que será que Baby Dogecoin está tramando. Bom, para saber isso aqui, a gente tem que pegar os feitos de Baby Dogecoin com relação a esse perfil NFT. E o único feito aí em andamento foi o projeto NFT, que veio entrando em evidência. E além do projeto ele entrar em evidência, ele foi concluído, né? Passou ali pelo processo de conclusão. Após estar concluindo aí o projeto, Baby Dogecoin provavelmente vai ganhar mais oportunidade, porque ainda tem que concluir a capacidade de pessoas e isso também já foi feito quando a rapaziada finalmente aí conseguiu comprar as 10 mil NFTs. Agora as NFTs estão extremamente hospedadas lá no Open, né? E lá onde a rapaziada pode estar adquirindo de outras rapaziadas. E é tipo um mercadinho ali, NFT ali, né? Está tudo exposto lá, mas quando o Baby Dogecoin vem e já deixa claro que tem um anúncio, talvez pode ser um anúncio relacionado a Ronaldinho Gaúcho. A gente não pode esquecer que Baby Dogecoin terá mais coleções NFT, uma parceria com Ronaldinho Gaúcho, né? Que está aí comprometido para com o nosso exército Baby Doge Army. Mas estou falando em possibilidades também, tá? Em possibilidades aqui a gente tem que ficar de olho quando o assunto é Baby Dogecoin e Binance, né? Ou Baby Dogecoin aí e outras plataformas de investimento, né? Tudo vira rumor quando o assunto é Baby Dogecoin. E isso é até legal porque atrai críticos que já estão desacreditados, atrai pessoas que hold para sempre, praticamente, de corpo e alma aí, consegue acreditar em Baby Dogecoin e fica esse assunto no ar. Será que vem listagem? Baby Dogecoin deixou um anúncio e está aqui um sinalzinho de queima, mas eu acredito que não é nada ali com relação a queima não, que Baby Dogecoin realiza a queima início de mês. Então, a gente pode até olhar aqui o calendário aqui nesse momento, olha só. Sábado agora vai finalizar esse mês de abril. Aí vai entrar o mês de maio, provavelmente entre dia 1 e dia 2 aí. Creio que no domingo não, mas na segunda ou terça-feira, Baby Dogecoin vai estar realizando queima aí. Então, isso aqui não tem nada a ver com relação a queima, né? E aí faltam uns meses aí, ó. Vai entrar outro mês. Aí no próximo mês, acredito que mês 6, mês 7, acredito que mês 6 é o aniversário de Baby Dogecoin, onde Baby Dogecoin vai começar aí a ser um pouco, um pouco não, extrema. Gosto de falar extrema. Vai ser extremamente agressivo no gráfico. Então, essa revelação não tem nada a ver aí com listagem. Eu acredito que é algo relacionado a projeto NFT mesmo, já que foi postado aqui no perfil NFT. Será que é algo aí com Ronaldinho Gaúcho? Ou será que é algo da própria NFT? Isso aí a gente só vai saber daqui a pouco, beleza? Vamos continuar de olho aí nos conteúdos. E é isso. Bora lá. Esse vídeo acabou de ser gravado aqui de revelação. E a gente está comentando aqui também outro vídeo que Baby Dogecoin aí fez uma revelação, um vídeo passado aí de três dias atrás. Tamo junto, Rogério. Um abraço também para CMC. Very good. Um abraço aqui para o Santos falando que o Dogecoin é scam. Um abraço para Lucas Cruz. Tamo junto, um abraço para Mineiro. Notícias. Miller também. André também, mandando um salve aqui. Muito obrigado pelo comentário de todos os senhores. Jadiel, um salve para você. José também. O Victor Maia. Para finalizar aqui, o Gabriel Varga. Lembrando que o comentário de todos os senhores é de extrema importância para esse canal. E não deixe de comentar os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, um abraço a nós. Fui. E...